Música CLM Brasil ponto com ponto BR Todos os dias, diretamente na sua mão CLM Notícias informa Massaió está afundando e bairros fantasmas surgem por toda parte Mais de 17 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em Massaió Devido a um fenômeno geológico que vem assustando moradores da capital de Alagoas Desde 2018, a cidade sofre com um afundamento de solo Que engole ruas, destrói prédios, derruba paredes de casas e causa tremores de terra A culpada do terror é a petroquímica Braskem Que devido a exploração de Salgema Prometeu pagar 2,7 bilhões para realocar os moradores Que deixam para trás suas memórias e verdadeiros bairros fantasmas Nesta quinta-feira, 29 de 4 Moradores do bairro de Bebedouro Afetados pela instabilidade do solo na região Fizeram um protesto O movimento fechou o cruzamento entre a ladeira Professor Benedito Silva e a rua Marquês de Abrantes Os moradores cobram do governo uma solução para os problemas causados no solo Pela extração de Salgema Realizado durante décadas pela Braskem O protesto teve início por volta das 8h30 E fechou os dois sentidos da via Provocando um grande congestionamento na região O movimento vem ganhando força Após a adesão do influenciador digital Álvaro Nas redes sociais O jovem tem mais de 7 milhões de seguidores Promoveu a TAG Maceió está afundando O assunto ficou entre os mais falados do Twitter Tremores assustam O agravamento da estabilidade no solo começou em 2018 Com um tremor de terra Surgimento de rachaduras no bairro de Pinheiro Em seguida, o problema se espalhou e atingiu os bairros vizinhos Mutange, bebedouro e bom parto Agora, esses locais se transformam em destruição Moradores compartilham fotos e pedem socorro Para salvar as ruas que estão desabitadas Segundo os moradores da região A população sente todos os dias pequenos tremores O chão está afundando a cada dia que passa As achaduras novas surgem Explica uma moradora do local Morei em Pinheiro a vida toda Fui aqui que minha avó, minha mãe Compraram suas primeiras casas Estudei no bairro, brinquei, cresci Fiz amigos, trabalhei, vivi A situação dele hoje me deixa destruída por dentro Explica outra A Braskem explorou Salgema Nos arredores da cidade por décadas E o afundamento é consequência de problemas Na selagem dos poços explorados Com a palavra Braskem Um acordo assinado entre a Braskem, DPE, MPF, MP e DPU Visa apoiar a desocupação das áreas Identificadas pela Defesa Civil em Maceió No menor tempo possível E com os custos de realocação dos moradores E as respectivas compensações Pagos pela companhia U22F Questionada pelo Estado de Minas A empresa informou Que as indenizações São negociadas e pagas Assim que há entendimento Entre o morador e a Braskem A desocupação está sendo feita Antes mesmo que todos os estudos Sobre o fenômeno geológico na região Fiquem prontos para priorizar A segurança dos moradores Pontuou a Petroquímica Segundo a empresa Todos os 14.319 imóveis Do mapa definido pela Defesa Civil Já foram identificados E 11.560 estão desocupados Somando mais de 40 mil pessoas Fora da área de risco O programa de compensação financeira E apoio e realocação Que apoia as famílias Já apresentou mais de 5.500 propostas A Braskem pagou cerca de 713 milhões Em indenizações Auxílios financeiros E honorários de advogados Declarou Além disso Mais de 3.600 famílias Já recebem sua compensação financeira Os dados constam Do relatório mensal De acompanhamento do programa Regulamente Aposentado As autoridades Ainda Segundo a empresa As famílias Atendidas No programa De compensação Contam com orientação De técnicos Sociais E tem apoio Para sua mudança Incluindo pagamento De auxílios Financeiros E de aluguel Ajuda na busca Por um imóvel provisório Por meio de parcerias Com imobiliárias Guarda imóveis E acolhimento de animais De estimação Entre outras Um advogado escolhido Pelo morador Ou um defensor público Acompanha Todo o processo Mais informações Visite o portal Do CLM Brasil Sua revista eletrônica Das principais notícias Do Brasil e do mundo Se inscreva no canal Do CLM Notícias Ative o sininho E compartilhe Essa notícia Em suas redes sociais Acompanha